Obrigado Tiago, obrigado ao grande competente Moisés Vinícius. Moisés me avisa aqui pelo WhatsApp. Obrigado Moisés! Edmil Pinheiro com a gente ao vivo, o presidente do Conselho Deliberativo do Verdão, grande Edmil. Edmil, e qual que é o seu sentimento nesse momento aposta a vitória maravilhosa, Goiás 1x0 pra cima do Fortaleza, Edmil? E aí eu sei do carinho, do amor, o amor que você tinha, não, o que você tem pelo Pedro Goulart, né? E aí a pergunta, não pode fugir disso, o seu sentimento após essa vitória maravilhosa 1x0 pra cima do Fortaleza, totalmente dedicada ao Pedro Goulart. Edmil, abração fera! Hoje é complicado, né? Um dia muito difícil, principalmente na minha vida, porque hoje foi um segundo pai meu, né? Pedrinho foi uma pessoa que me cuidou como filho, cuidou da minha família, mas foi uma vitória, evidentemente, né? Com a cara do Pedrinho, com alegria, com futebol maravilhoso no segundo tempo. Uma pena, pena. Hoje, mais uma vez, além da tristeza pela ida do Pedrinho, eu fico mais uma vez triste, porque eu andei conversando ontem com o Ronei, no aniversário do Cisenando, e falei, presidente, é incrível o que estamos fazendo com todos nós, agora com você, com a Federação, com os árbitros, o que os árbitros aqui tem a ver? Eles erram, conseguem superar, ainda faz isso, e hoje, esse último gol, que o outro estava impedido, não tem o que se discutir, mas esse último gol, consegue, ele consegue superar os escândalos de Santos, do Cruzeiro, consegue superar hoje, onde o jogador do Santos, o Marinho, o tempo todo em Senna, no tempo, ele me dizia, na verdade, era um cartão amarelo, e aí o voado está do lado do lance, do lado do lance, ele não vê, aí o VAR consegue, o VAR chamar num lance desse. Então, meus amigos, acabou o futebol, acabou o futebol, né? Mas é um assunto que nós não sabemos mais o que vamos fazer, né? Até porque a preocupação é a quantidade de jogos em DT pela frente, perderam a vergonha, perderam a vergonha de prejudicar o Goiás, perderam a vergonha. Isso é um escândalo, o Goiás poderia ter saído hoje com uma vitória massacrante, tá certo? Um jogo lindo, principalmente do Goiás, no segundo tempo, tá certo? Mas, evidentemente, sabemos que a caminhada vai ser duríssima, né? Mas mostra, né? Mostra que nós estamos no caminho certo, temos muita coisa ainda a trabalhar, né? Eu tenho certeza que os atletas ainda, que chegaram ainda, que ainda não tiveram tempo, o Guso, por exemplo, hoje nem estreou, né? Goiama ainda não estreou direito, o Militão está chegando, né? E a gente tem a graça e surpresa, né? De ver o futebol do Anderson, o futebol desse Alano, o futebol do próprio João Magno, todos jogadores muito criticados, né? Muito criticados por falta de conhecimento, né? Infelizmente, as pessoas criticam as pessoas hoje, se é o menor conhecimento. Primeiro criticam, mas depois, para fazer, para pedir fila, para pedir desculpa. Mas hoje é um dia de vitória, essa vitória é de Pedro Ferreira Goulart, meu grande, meu grande, meu grande, amado e eterno, Pedrinho. Edmilho, e em cima dessa reação, né? As evoluções claríssimas que o Goiás vem apresentando, né? Com o técnico Armando Evangelista, né? Aí você vê o Walter, o Lucas Alter, que bola que o Walter está jogando, que zagueiraço que o Walter está jogando, a bola que ele está jogando, o próprio Maguinho hoje, né? E aí, o Edu que entrou, o Edu, o próprio Hugo, o Edu fez uma partidada. Eu falei isso na minha ponta, no segundo tempo, Edmilho. Elogiar o Maguinho, o Lucas Alter, o Guilherme Marques, o João Magno, o próprio Anderson Oliveira, já virou algo que rotineiro, nessa reação do Goiás com o Armando Evangelista. E aí hoje, esses dois que entraram em campo, e eu vou colocar no pacote o Edu, o Edu e o Hugo, as atuações desses três, né? É impressionante também esse fator do Armando Evangelista, né? O processo de recuperação de jogadores, e esses jogadores que meio que eram marginalizados, jogando muita bola pelo Goiás, Edmilho. É um novo conceito. Ontem eu estava conversando com vários gostadores do Goiás, do Vila Nova, uma festa linda do meu amigo Cisenando, que tive a honra de ser o convidado e participar. Eu colocando para eles, olha, o Goiás, pelo menos na minha visão, mais nunca consegue voltar atrás mesmo, independente do resultado que vier, desse passo que deu com a vinda dessa comissão técnica, que principalmente a gente escolheu muito, muito bem, sabíamos desde o ano passado a capacidade dessa comissão. O Armando é um cara que está muito à frente do futebol brasileiro, não dos talentos, estou dizendo da disciplina, de tudo, do profissionalismo, do profissionalismo, certo? São muito profissionais. E os jogadores entenderam, até porque talvez vocês não observaram tanto, vocês não conseguiram entender, essa adaptação não foi tão difícil, porque, olha, você pega Bruno Santos, você pega... você pega... Militão, Oyama, Guilherme, Alano, Anderson Oliveira, João Gomes, Babi, outros jogadores da Europa. Então, a cultura foi fácil. E aqueles que estavam aqui, que ficaram, pegaram muito rápido, porque aí tem o talento. Então, é comum para, na Europa, hoje era 10 e meia da manhã, agora estava treinando. Aí se perde, às vezes, ah, jogador está de pirraça, não tem nada disso. Hoje estava treinando bolas paradas, posicionamentos, e até para indicar o corpo, como eles dizem, alongar. Então, é outro mundo, é outro mundo. Mas, mas, o trabalho é duro, o trabalho é muito forte, e contra tudo e contra todos, nós iremos vencer, se Deus quiser. e amém que assim seja. Edmil, e você conhece muito bem, a força dessa nação esmeraldina, na torcida alviverde do Goiás. O que ela fez hoje, no estádio, a Elie Pieiro, empurrou durante os 90 minutos, as cadeiras, o tobogã, o espaço família, foi um caldeirão, a Serrinha, mais uma vez, e o resultado veio 1x0, Goiás, para cima do Fortaleza. E aí, Edmil, eu tenho certeza absoluta, quarta-feira, Serra Dourada, vai ser de novo um caldeirão, né, parte da torcida, com saudades do Serra Dourada. E é um time argentino pela frente, é a rivalidade Brasil-Argentina, né, está viva essa rivalidade, e eu sei que o placar lá foi 3x0, mas, quarta-feira, eu não tenho dúvida disso, o Serra vai ser um caldeirão. Caldeirão, como é que você está vendo o jogo da quarta, Edmil? É uma pena que esse jogo não é no nosso estádio, né, eu, por exemplo, a única saudade que eu tenho do Serra Dourada é do tempo, de tal, do saudosismo apenas, né, mas hoje não tem nenhuma saudade devido ao futebol, que o Goiás precisa se praticar no estádio, no gramado, com todas as condições e tudo, mas faz parte, não temos o que fazer, né, sabemos que aquele jogo no segundo tempo foi completamente atípico, né, infelizmente aconteceu uma sequência ali de, né, o vento ali estava uma coisa muito forte, o Tadeu, na sua confiança, sai jogando, a bola para, né, e quase volta, a bola que ia de encontro do Bruno, de repente ele enxerga ela longe, estica para tentar, volta a repetir, ele pediu desculpa, mas para mim, não vi, não vi, é, esta falha do Bruno, foi uma questão, infelizmente, é, de tempo que, que aconteceu, estava ventando muito lá, né, a bola chega a parar, é nítido, está certo, e engana completamente, e a gente viu, o Goiás, o primeiro tempo, completamente, é, um dos melhores, o primeiro tempo, é, junto com aquele do São Paulo, que eu vi o Goiás fazer, então, é, agora a responsabilidade inverte, né, quem tem que, que segurar a bronca agora, é, é, é o time argentino, e nós não, nós vamos fazer um jogo, tranquilo, um jogo leve, e, tenho certeza, né, o Goiás, é, vai vender muito, muito caro, é, essa, essa partida, né, eu, não sei não, viu, eu, não sei, tem um trenzinho que está falando para mim, que, o Goiás vai superar, eu, não sei, eu, eu gosto de ter esses sentimentos, não sei, se porventura isso não acontecer, né, seguimos em frente o nosso caminho. Edmilson, só para encerrar a minha parte, obrigado mais uma vez, você como sempre, gentilmente, atendendo a Band News, a Série Esporte, o Moisés Vinícius, me passa aqui no WhatsApp, nosso, é, é, o homem, o homem que dá o show na mesa de áudio hoje, auxiliando o Thiagão na produção, várias perguntas na nossa live, torcedores, com relação ao Palácios, o que que você pode falar com relação ao Palácios? O Palácios, é, se sei, está no elenco, não tem ninguém afastado, está no grupo, está no departamento médico, vai ser agora com o Favaron, o Favaron me diz que está no DM ainda o Palácios, enfim, o que que você pode falar para o torcedor com relação ao Palácios? Você vê ainda o Palácios jogando no Goiás até o final do ano ou não? Ou o Palácios ainda deverá sair do Goiás nesse mês de agosto? Bom, o Palácio é jogador do Goiás até dezembro, certo? Houve as oportunidades aí, de alguns clubes querendo, o Atlético, o próprio Guarani, não houve tempo, não houve acerto, aliás, com o Guarani já havia se acertado, mas infelizmente as documentações não conseguiram, o próprio São Lourenço estava jogando no dia, está certo? Eu, na minha opinião, o que cabe ao Palácio é buscar aos treinamentos, está certo? O seu espaço novamente, ele é um atleta brioso, um atleta competente, jogou muitas partidas, e esse assunto do Palácios, André, com todo o respeito, ele tem que ser encerrado, porque a janela já encerrou, agora a janela da Argentina ainda não se encerrou, se porventura o time lá solicitar ou alguma coisa, é outra conversa, certo? O que eu sugiro, e acho que torço para isso, é que o Palácio venha a lutar pela sua vaga, e olha o exemplo aí, o Hugo, o Edu, o Edu, que está aí lutando, entrou numa necessidade, Bruno Melo não pôde jogar, o Sidimar Machuga pronto. Olha que partida que o Edu fez. Então, o futebol, o Maguinho não estava liquidado, liquidado por muitos, naquele gol que ele fez lá, não recuperou hoje, não é um dos principais jogadores nossos, o Willian Oliveira não era massacrado, com a sua persistência, com a sua humildade, com a sua vontade, não está aí, hoje é um dos principais pilares dessa constância desse time. Então, eu tenho certeza absoluta que o Palácio conseguirá buscar o seu espaço de volta, e tenho certeza, até porque não houve problema, desculpa, não houve problema nenhum de disciplina. Se tem uma coisa que o Palácio é um menino do bem, um menino muito bacana, está certo? Agora. Evidentemente, desde o jogo da Bahia, eu conversava com o seu empresário, com o Palácio, eu, Ralter, precisa jogar para o time, precisa jogar para o time. e às vezes o jogador precisa passar por esse momento de reflexão para entender que o time é mais importante do que tudo. Obrigado, Edminho, obrigado. Então, aí, o Edminho aqui ao vivo, o Tiago, vou emendar aqui, porque o presidente Paulo Rogério Pinheiro está na banca. ,